Sugestões para o seu autoconhecimento? Várias. Terapia é uma coisa maravilhosa. As pessoas têm medo de fazer terapia. Não é toda terapia da fala que a pessoa se adapta. Mas a gente estava falando de várias. Barras, constelação familiar, teta healing, rodas de conversa. Livros. Os livros te abrem um portal de conhecimento que você tem que exercitar. Se você vai ser um especialista em ler livros de autoconhecimento sem ter autoconhecimento. Autoconhecimento é a prática de si. Ler livro é a prática para dar aula. Você não pode dar aula de autoconhecimento. Você tem que ter autoconhecimento. Então, autoconhecimento é ler o livro para colocar em prática para você. Para não ser hipocrisia. Mas o importante é a auto-observação. A auto-observação. Porque não é eu reservo algumas horas na semana para ler o livro de autoconhecimento. Eu estou 24 horas lendo o meu livro. Vivendo, vivendo. Lendo o meu livro. Tem gente que acaba dura, tem gente que acaba mole. Tem gente que tem a espiral, tem gente que não tem. Tem gente que é brochura. Mas se o cara só medir... E a história do parceiro, que falou aí, a importância de como ter os... As pessoas mais próximas na sua vida, seja marido, mulher, ou sócio, como você ter esses parceiros de vida que sejam parceiros de autoconhecimento também para poder não ficar olhando o outro, né? E poder não julgar. É, sem julgar. Porque se você não tem abertura de ser, se você não tem um espaço de falar, da dúvida, do medo, você não pode ter um parceiro. Porque o parceiro, ele tem que te permitir ter esse livro. Ter essas angústias, esses anseios. Isso é natural da gente. Eu duvido que é o mesmo que eu não tenha. Angústia, anseio, medo. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Todo mundo tem. E eu acho que a gente, na hora de dividir isso, você divide. Por isso que eu falo que sociedade é feita entre amigos, negócio é feito entre amigos, e parceria de vida, você começa assim. E você termina com amigos. E eu acho que a gente tem que ter um espaço de 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 um espaço Obrigado.